Eu tenho vergonha, filha, mas você nem assim como a luna, nem assim de chiquita. Chisma! Cotinho na porta, barcaronha! O que eu tenho? É tu? Para que te lo lleves a tu luna, Daniel, sangrona? Olha, eu tenho vergonha, viu, nega? Mas você não tem nem um pouquinho assim de vergonha. Sua suja, imunda, porca, porca da boca! Isso é pra você levar pra sua lua de mel, nojenta! Bênnem van szégyenérzet, de benned még ennyi sincsen, egy kis új körömmi sem. Te ócska, cozeski, senki! Ei, holgost! Tessék, ezt vizbozod ala nászutadra, te putaliba! Aqui, eu moro, nun aqui, mahiá! Pero aqui, o que é que te tem? Ou lá, que talaga, hiá? Ambas, lupa! Sambique, lagdito, maladito, mahi, micá! Alisna! Eu não vou falar com você, não sei há limão, não sei o que vai lá! Aisna, eu sei o que, alisna, anas, não sei o que a dupla. Puta! Pena, a malvita, eu vou falar com você. Olha aqui! Cadê? Que tu rimã a amigas em um salão, affectede a pescação. Ah, olha! Arquista, eu venho até lástima sobre mim, mas não há nada quanto àira, como é que não há nada! Quintão eu vou lá! Isso é um salão! E para o próximo vídeo, para sermos um estampamento de camiseta com o flamengo Mas você não tem um estampamento muito muito grande, meu amor A-SHA-LIK-SHIR-REIT Olha ele... Não vou matar Ahhhh Não o mata, é rico Por que você está louco? Norma e Fernando, não dispares Sadito, é nosso ego Eu vou matá-lo No o mata Meu filho, é você que for louco Não o mata Paulo Espiana, não atira Tadinho, eu posso sair Magulamite Não, não. Não! Não, não, não! Não, Luiz Fernando, se você quiser. Não, louis Fernando, vamos lá! Nós, crianças! Estou com a fã. Estou com a fã! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não,ibanos Fernando, a gente quer que não fizer! Não, ninguém vai lá! Não, 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 não. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Luiz Fernando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O joísmo está na sala de fioca, não é? Não, não é? Não é o jovem! Como é o Fernando, não me pergunte! O Netito é meu filho! Olha, eu diria! Eu sou o Fernando, é que você fez! Agora sou eu! Nós somos todos nós! Como você faz isso? Claro que sim. Agora nós estamos. Vai! Vem me tirar. Claro que sim. Agora mesmo. Vem me tirar. Para. Solta. E você não entra, mas daqui porquê vai ser pior. Choco kidops. Não tem nada pra ver. Vamos mais também. Vem me tirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você conseguir. É, eu, 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 eu. Eu vou mais para isso. Ah, Maria, você quer eu? Eu vou lá. Eu quero que eu, não quero um. Você vai. Eu, não vai. Minha, eu vou para trás. Ande aqui. E não se coloque porque ela está me ensinando! Você não se coloque? Não tem medo. Maria, você está aqui. Você está aqui, não tem nada. Não tem nada. Vamos lá, não tem nada. Não tem nada. Você está aqui, irmão. É um cara de vida. Isso é um cara de vida. Certo, Maria! abd Adeus, Aurelia. De todas maneiras, chegou o momento de levar a cabo meu plano. Senhora, meu salário. Adeus, Aurelia. Senhora, eu fiz a tessha. Reisada, Aurelia. Senhora, onde está o meu salário? Tchau, Aurelia. Senhora, eu fiz a tessha. Senhora, eu fiz a tessha. Senhora, eu fiz a tessha. Tessha, eu fiz a tessha. Tessha, eu fiz a tessha. Tessha, eu fiz a tessha. De seu barrio, querido, se foi. HANAPIN ANKUKAR. E se foi, lindon, lindosa. A inventar este cruel error. Maria. Maria, a do barrio. Soy Maria. Maria da del Barrio. Maria da del Barrio. Maria la del Barrio, sou... Maria da del Barrio, sou.